E nós vamos abrir de imediato o programa, uma entrevista, o deputado Kim Kataguiri está na linha para falar sobre a votação da PEC dos Precatórios, a suspensão do orçamento paralelo através de uma decisão da ministra Rosa Weber, o deputado Kim Kataguiri junto com outros colegas de parlamento, Alessandro Molon do PSB, Joyce Hasselmann do PSTB, Fernanda Melchiona do PSOL, Marcelo Freixo do PSB e Vanderlei Macris do PSDB, assinaram conjuntamente uma medida cautelar, mandado de segurança, pedindo informações em relação à votação e também à suspensão do que se deu na semana passada, o primeiro turno da PEC dos Precatórios, que passou com 312 votos. A ministra Rosa Weber requisitou informações à Câmara dos Deputados, abre aspas, da decisão dela, considerando a alta relevância do tema em debate, assinou o prazo de 24 horas às autoridades impetradas a fim de, querendo, prestem as informações que reputem pertinentes antes do exame do pedido liminar. A ministra também decidiu em relação a uma ADPF, uma argüição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF 854, daí atendendo a um processo movido pelo PSOL em junho deste ano e depois por outros partidos. E, neste específico, ela decidiu em relação ao orçamento paralelo. Essas duas decisões é a que pautam o noticiário político no início desta semana. Deputado Kim Cataguiri, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Macalossi, muito obrigado pelo convite. Vamos começar falando sobre a suspensão do orçamento paralelo. A ministra, na decisão, para quem quiser pesquisar, é a ADPF 854, ela escreve o seguinte. Enquanto as emendas individuais e de bancada vinculam o autor da emenda ao beneficiário das despesas, tornando claras e verificáveis a origem e a destinação do dinheiro gasto, as emendas do relator operam com base na lógica da ocultação dos efetivos requerentes da despesa por meio da utilização de rubrica orçamentária única. Tenho para mim que o modelo vigente de execução financeira e orçamentária das despesas decorrentes de emendas do relator viola o princípio republicano e transgride os postulados informadores do regime de transparência no uso dos recursos financeiros do Estado. Fecha aspas. Trecho da decisão dela em relação à ADPF. Eu lhe pergunto, deputado, aos críticos da decisão de que ela estaria fazendo uma intervenção inadequada nos assuntos do parlamento, qual é a resposta? Bom, é o parlamento que faz uma intervenção inadequada nos poderes do executivo e que toma uma medida inconstitucional que é ter um orçamento secreto. Como a ministra bem colocou no seu voto, as emendas impositivas de bancada individuais, você sabe quem mandou, para que mandou e qual obra foi efetuada com aquele dinheiro. No orçamento secreto, pelo contrário, você não sabe quem indicou, para onde indicou e qual é a obra que está sendo beneficiada por aquele orçamento. Isso claramente é inconstitucional, além de ser principalmente atribuição do executivo a decidir para onde as verbas discricionárias, para onde as despesas não obrigatórias vão ser destinadas. Então, a ministra só faz cumprir o que diz a Constituição e só faz cumprir o princípio básico da administração pública e do orçamento público, que é o da publicidade. Não há nenhuma interferência no legislativo, pelo contrário, há a correção de um abuso cometido pelo poder legislativo. Isso já vem sendo utilizado, as emendas RP9, desde antes dessa situação envolvendo a PEC dos precatórios. Mas ganhou muita força os apontamentos em relação a essa moeda de troca, depois da votação, quando se descobriu aí que mais de um bilhão em emendas haviam sido agilizadas no seu procedimento burocrático. Exatamente. Mais de um bilhão de reais, cerca de 15 milhões de reais, por deputado que votou favoravelmente a uma PEC que também descumpriu o devido processo legislativo. A PEC, para tramitar, primeiro, você precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça, precisa passar pela Comissão Especial, e se você quer aprovar um texto diferente daquele que saiu da Comissão Especial, você precisa apresentar o que a gente chama de substitutivo. E o presidente da Câmara fez um substitutivo com uma emenda aglutinativa, que é uma emenda aglutinativa. Os deputados da Comissão Especial sugerem mudanças para o texto da Constituição. Para o deputado sugerir essa mudança no texto da Constituição, ele precisa de 171 assinaturas. Ninguém conseguiu coletar 171 assinaturas necessárias para apresentar modificação ao texto do relator. O presidente da Câmara aprovou uma emenda aglutinativa, portanto, que aglutina o que não existe com aquilo que nunca existiu. Para você aprovar uma emenda aglutinativa, diz o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, você precisa de duas emendas e não havia nenhuma emenda. E mesmo se houvesse uma emenda, ainda estaria faltando a segunda. Então, o presidente da Câmara inventou duas emendas do nada para mudar o texto que saiu da Comissão Especial e atender os acordos que ele fez para aprovação desse texto. E, para além disso, a gente sabe que também teve o uso do orçamento secreto para comprar votos para essa emenda da Constituição. Então, está errado do início ao fim. Uma imoralidade do início ao fim, desde a falta de publicidade do orçamento secreto até o uso desse orçamento para comprar votos de parlamentares por uma PEC que seguiu um risco inconstitucional na sua aprovação no primeiro turno. Dentre os reclamantes na ação que foi movida, daí em relação ao procedimento de votação, o senhor faz parte aí desse grupo de deputados. Um dos aspectos polêmicos foi a forma com que os parlamentares que estavam no exterior votaram. Houve ilegalidade na mudança feita em cima da hora? No caso, a possibilidade de deputados que estão em missão autorizada pela Câmara dos Deputados votarem? Essa mudança no afogadilho, ela é ilegal, deputado? É ilegal porque é uma mudança no regimento que altera a possibilidade do parlamentar proferir o seu voto que precisa ser aprovada por projeto de resolução votado pelo plenário da Câmara dos Deputados. O ato da mesa seria o equivalente a um decreto presidencial do Poder Executivo. É só pra regulamentar aquilo que já foi aprovado em projeto de resolução. Em nenhum momento a Câmara dos Deputados votou projeto de resolução, em nenhum momento a mesa diretora apresentou esse projeto de resolução pra mudar no regimento interno da Câmara dos Deputados quais são as modalidades de voto dos deputados. Quando a gente aprovou o sistema de liberação remota, o FDR, pra pandemia, foi apresentado um projeto de resolução pela mesa, depois aprovado pelo Senado da Câmara dos Deputados. O que foi feito dessa vez foi um ato da mesa, ou seja, um decreto da mesa pra mudar o regimento interno da Câmara dos Deputados que só pode ser mudado por votação em plenário. Então, mais uma ilegalidade na votação dos parlamentares que estavam em... e veja só a situação bizarra que foi criada. O parlamentar que estava fora do país podia utilizar o sistema de deliberação remota. Mas o parlamentar que estava dentro do país, no seu estado, não podia votar pelo sistema de deliberação remota. Foi criado um casuísmo especificamente pra essa votação da PEC dos Pecatórios. E 11 parlamentares que estavam em missão no exterior votaram, né? Pelo que se sabe. Exatamente. Esses votos foram fundamentais pra que o presidente conseguisse aprovar a PEC em primeiro turno. Vamos lembrar que foram por 4 votos apenas que a PEC foi aprovada no primeiro turno, por 312 votos. Se aqueles que estivessem fora do país não tivessem votado, como o verso regimento não poderiam ter votado, como nunca votaram, nem com o sistema de deliberação remota, nem contavam com a presença física, nunca houve nenhum tipo de regulamentação pra parlamentar e emissão oficial votar. Se eles não tivessem votado, a PEC não teria sido aprovada em primeiro turno. Ou seja, eles se utilizam de uma irregularidade pra aprovar uma PEC que já seguia um risco irregular. O senhor acredita que a aprovação em primeiro turno dessa PEC se deve especificamente a essa moeda de troca, que é a emenda RP9, emenda de relator, o orçamento paralelo? É isso? Especificamente pra isso. Tanto que eu ouso dizer, Marca Lopes, que na votação em segundo turno que nós vamos ter amanhã, o presidente da Câmara não vai conseguir mobilizar os mesmos votos que mobilizou na última votação. Justamente porque a ministra Rosa Weber não só determinou que aqueles que já receberam, que já indicaram no orçamento secreto, tenham seus nomes expostos, mas também suspendeu a execução desse orçamento até que a decisão seja tomada, seja referendada no plenário do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, boa parte do orçamento que não foi executado ainda, a gente tá falando ainda de alguns bilhões do orçamento que não foram executados, não vai poder ser executado até que o Supremo tome uma decisão definitiva sobre o assunto. No caso, nada daquilo que eventualmente tenha sido prometido antes da aprovação do texto poderá vir a ser gasto, efetivamente. Exatamente. É isso. O deputado que vendeu o seu voto em troca de uma emenda no orçamento secreto tomou calote. Quer dizer que além do calote nos precatórios, agora o calote nas emendas. Exatamente. Deputado, o ministro do Supremo, o presidente do Supremo, Luiz Fux, vai se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, hoje à tarde, às cinco horas. Pelo menos o noticiário indica isso. Como é que o senhor vê essa movimentação? Acha que o ministro do Supremo que preside a casa deveria se encontrar com a parte que aparentemente se utiliza dessa ferramenta para coaptar apoios dentro do Congresso Nacional? Olha, acho que se encontrar não tem problema. Agora, seria uma contradição se o ministro Luiz Fux votasse a favor do orçamento secreto, porque tanto ele como outros ministros, como o Barroso ou o Fachin, sempre tiveram um histórico de votar a favor de pautas que aumentassem a publicidade e a moralidade na administração pública. Receber e escutar não vejo problema nenhum. Ainda é o presidente da Câmara com todos os problemas que ele tem. Agora, acatar o pleito absurdo de manter essa ilegalidade, de manter essa inconstitucionalidade, vai de encontro ao histórico do próprio presidente do Supremo. Aliás, é importante destacar, se o senhor me permite, eu vou ler aqui mais um trecho da decisão da Rosa Weber, porque ela aponta exatamente a questão da transparência na aplicação dos recursos públicos como um dos balizadores da sua decisão. Ela diz o seguinte, abre aspas, Ela vai a um princípio constitucional. Mas, aqui, e em geral, os aplicadores do direito alternativo gostam de utilizar princípios genéricos para fazer invenção de legislação. Aqui, a aplicação do princípio me parece muito clara. Não sei se é a avaliação que o senhor faz. É exatamente isso. Você tem os princípios constitucionais da administração pública e todos eles se aplicam para o orçamento. São eles a legalidade, a impessoalidade. Um orçamento não poderia promover campanha política ou figura de qualquer parlamentar. O da moralidade. Negociar votos, acho que não há nem que se questionar. Apesar de ter um princípio constitucional muito discutível, que tem uma jurisprudência que varia muito, vender votos em troca de execução de orçamento, não me parece moral em nenhuma interpretação jurídica. Da publicidade, e esse é o principal ferido nessa escória toda, ninguém sabe o pagador de impostos está sendo obrigado a financiar o orçamento, que não sabe para onde vai, para quem vai, quem fez a indicação. E o da eficiência. O da eficiência também é outro que é ferido de morte no orçamento secreto, porque, em vez de seguir os critérios técnicos dos ministérios para a execução do orçamento para aquelas áreas que mais precisam, não, você tem um critério de você atende mais os municípios que são os parlamentares da base do governo. E num sistema republicano presidencialista que segue a Constituição, você não pode priorizar determinados cidadãos da base do governo em detrimento de quem é da oposição. Isso é transformar os cidadãos que são representados por parlamentares independentes ou de oposição em cidadãos de segunda classe, que pagam seus impostos, mas não têm o direito no retorno do orçamento que aqueles cidadãos representados pela base do governo recebem. O presidente da República disse que a decisão da ministra Rosa Weber é injusta porque não houve barganha. Isso, assim, o que mais houve foi barganha. O orçamento foi criado justamente como barganha. Tanto que o próprio governo, da aprovação do orçamento secreto, o próprio governo orientou a favor da derrubada de um veto do presidente da República. O que é isso senão uma negociação? O que é isso senão o próprio governo admitindo, a própria base de parlamentares do governo admitindo, que quer ter esse controle sobre um orçamento não transparente, sobre um orçamento ilegal? E mais, o que justifica a liberação de mais de um bilhão de reais, cerca de 15 milhões de reais, por parlamentar que votou a favor da PEC, às vésperas da votação da PEC? É óbvio que existe negociação presentemente, disparadamente, fingindo que não tem negociação política no seu governo, mas lembrando que o próprio chefe da Casa Civil do governo é um denunciado no quadrilhão do PP, que é o réu ministro Ciro Nogueira. O senhor deu uma entrevista, saiu agora há pouco, uma entrevista para o site O Antagonista, o senhor disse que é o mensalão bolsonarista. É pior que o mensalão petista? Olha, eu acho que está na mesma magnitude, né? O bolsonarista, da mesma maneira que o petista, você não sabe quem recebe, você não sabe em troca de quais votações recebe, você tem alguma ideia do valor, você tem alguma ideia de quem recebe, de quem indica, mas você não tem isso à clara. Mas, com o final das contas, tanto o mensalão bolsonarista como o mensalão petista se resumem na seguinte frase, compra de voto. O parlamentar, que não tem convicção nenhuma, que não tem visão de mundo nenhuma, vende o seu voto em troca de benéficos para o seu reduto eleitoral, na véspera da eleição, inaugurar essas obras. Inclusive, a própria Controladoria Geral da União, um órgão do governo Bolsonaro, admite que dentro do orçamento secreto, da execução de emendas do orçamento secreto, existe venda de emenda parlamentar. Então, o parlamentar não só inaugura obras no seu reduto eleitoral para ganhar voto, mas ele vende num esquema com as prefeituras para colocar dinheiro no próprio bolso. Isso o próprio Controlador Geral da República, o ministro do governo Bolsonaro, admite que existe investigação e impulso da TGU nesse sentido. Deputado, o seu colega Celso Maldaner, do PSC, aliás, do MDB de Santa Catarina, chegou a descrever, na entrevista concedida ao Estado de São Paulo, que a negociação para a votação da PEC dos precatórios, envolvendo esses valores do orçamento paralelo, do orçamento secreto, como queira se chamar, ficaria na casa de 15 milhões per capita por parlamentar. O senhor também ouviu nos bastidores do poder em Brasília as informações desse valor aí? O que o senhor achou da declaração do seu colega? É isso que se falava no plenário, de 15 milhões por parlamentar, e quem recebe não tinha o menor pudor de admitir que recebe. O governo abertamente tratando, o deputado Ricardo Barros abertamente tratando desse assunto da execução ou não de emenda, de punição de parlamentares que não votaram. O próprio presidente da Câmara, no momento, vamos lembrar que foi uma votação apertada, primeiro a gente votou... Quatro votos de diferença, 308 necessário para passar. Quatro votos. Nas duas primeiras votações de requerimentos procedimentais, o governo teve 307 votos. No momento dessa votação, o presidente da Câmara, e isso foi até denunciado em plenário, o presidente da Câmara estava recebendo as listas daqueles que não votaram ou que votaram não, para ligar e para avisar que ia suspender a execução de emenda desses parlamentares. Ele fez isso no plenário da Câmara dos Deputados com a lista dos deputados que não votaram ou que votaram contra e que tinham se comprometido a votar sim. Então, uma coisa tão escantarada é que o presidente tinha a lista física lá na hora, impressa para ele, e ligava. Enquanto presidia a exceção, ligava para os parlamentares avisando que ia suspender a execução de emenda caso não votasse no texto principal. Deputado, amanhã a expectativa é de votar o segundo turno. O senhor disse que sem o orçamento secreto, sem trabalhar com essas emendas parlamentares que ficam longe dos holofotes, o Arthur Lira não vai ter capacidade de mobilizar apoio. O senhor acha que, diante da circunstância, a PEC é derrubada amanhã? Amanhã não se consegue os 312 votos, não se repete o desempenho que se conseguiu na semana passada em favor do texto? Na minha avaliação, não se repete. Não se repete porque os deputados estão apanhando muito na opinião pública e com razão por ter votado uma PEC de calote, uma PEC que é a fundo do país, que faz aumentar a inflação, faz aumentar juros, faz aumentar dólar, faz diminuir investimento no país. Enfim, se acaba com qualquer segurança jurídica que o país tenha, numa fila de precatórios que já vinha em média de 15 a 20 anos, o pagamento, o sujeito vai ainda aprovar um parcelamento de mais de 10 anos, somando-se esses 20 anos. Para além disso, a existência desse orçamento e o recebimento dos parlamentares desse orçamento para votar a PEC. Então, é uma coisa que se tornou extremamente impopular e já não vale mais a pena votar, ainda mais em troco de nada, ainda mais sem receber o equivalente aos 15 milhões que teriam da primeira votação do primeiro turno da PEC. Deputado, a ministra Rosa Weber, nessa decisão em que suspende o orçamento paralelo, ela tomou o cuidado de enviar isso, de remeter para o plenário do STF. E a sessão está marcada para essa semana também. Qual é a sua expectativa em relação à decisão? Olha, se o ministro Luiz Fux, se o ministro Edson Paquinhos, se o ministro Luiz Roberto Barroso, se esses ministros mantiverem o histórico de votação deles, levando em consideração as votações da Operação Lava Jato, eles devem referendar a decisão da ministra Rosa Weber. O voto do Cássio Nunes, que é extremamente governista, extremamente bolsonarista, ninguém já conta com ele. Só que ele vem contribuindo com o governo também já há algum tempo. na minha avaliação, levando em consideração até a votação da prisão, do cumprimento de pena, a partir da segunda instância, em que o voto da ministra Rosa Weber foi fundamental para mudar o entendimento da corte, a minha expectativa é que seja entendada, que os ministros seguirem o histórico de votação, até hoje, que a gente sabe que nem sempre é o que acontece. O deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, crítico do governo, ele escreveu o seguinte há pouco no Twitter dele, eu gostaria que o senhor comentasse, abre aspas, acho que não entenderam os efeitos práticos da decisão da ministra Rosa Weber. Suspensa as emendas de RP9, que são definidas pelo relator do orçamento, os recursos voltam para a RP2, de livre indicação do Executivo. Portanto, concentra ainda mais poder no Executivo. As emendas RP9 devem ter critérios de distribuição e total transparência com publicidade de objeto, deputado que indica Estado ou município beneficiário. Hoje, apresenta projeto de resolução determinando a publicidade. Fecha aspas. Em relação à segunda parte, nem tanto, mas em relação à primeira, essa de que mudaria de RP9 para RP2, o senhor concorda com essa avaliação que ele faz? Eu discordo porque já é a função do próprio Poder Executivo fazer a indicação de para onde vão as emendas discricionárias. E caso essa emenda RP2 seja utilizada como objeto de barganha por parte do Poder Executivo para obter votos legislativos, você vai incorrer na mesma irregularidade, na mesma ilegalidade apontada pela ministra Rosa Weber na RP9. O ponto é, enquanto não houver transparência na execução do orçamento, seja qual for o resultado primário, seja qual for a rubrica, o orçamento vai ser constitucional, vai continuar sendo constitucional e a decisão vai se aplicar para qualquer indicação que seja feita sem transparência ou sem critérios técnicos para outras rubricas orçamentárias. Deputado Kim Kataguiri, deixa eu lhe fazer uma última pergunta, aproveitando a sua participação aqui, aliás, lhe agradecendo o tempo disponível para falar com o nosso programa na segunda-feira agitada na expectativa das decisões tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do próprio Congresso Nacional. A articulação da oposição e dos independentes em relação à votação do segundo turno, mesmo com um orçamento secreto suspenso até que se decida no plenário do Supremo Tribunal Federal. E mesmo com esse pedido feito pela ministra em relação ao procedimento de votação no primeiro turno, o fato é que o segundo turno de votação vai se dar em algum momento nessa semana e, me parece, amanhã, quarta-feira, no mais tardar. Qual que é a estratégia que está sendo elaborada? Vocês tentarão ir para a obstrução? Obstrução e virar os votos principalmente de partidos da oposição que foram para a aprovação da PEC em primeiro turno. Um dos principais alvos de articulação política é o PDT. Saiu muito desgraçado da votação, que ninguém entendeu, no final das contas, a posição do PDT, que diz que um partido de oposição teria até uma candidatura própria, que foi suspensa pelo próprio candidato, Tiro Gomes, e que votou junto com o governo nessa votação. O presidente do partido tem dado sinais de que os parlamentares que votaram junto com o governo vão ser sancionados, vão ser sancionados, são sancionados, são sancionados, administrativos do partido, e a gente, politicamente, claro, trabalha para que o máximo de votos no primeiro turno se transforme em não, agora no canal da votação no segundo. Não posso deixar de lhe questionar, agora, 14 horas e 30 minutos, no sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, sobre o impacto político da votação do primeiro turno. Na semana passada, nós analisamos aqui a entrega de votos dos partidos a favor da PEC. Condicionados, obviamente, me parece, à movimentação das emendas de relator do orçamento secreto. Mas nós tivemos ali, PDT, o senhor menciona, um partido de esquerda, tem a candidatura do Ciro Gomes, entregou mais de 60% dos seus votos a favor da PEC. PSTB, pai da Lei de Responsabilidade Fiscal, tem dois pré-candidatos, João Dória e Eduardo Leite, entregou 70% dos votos a favor. Podemos, do Sérgio Moro, que vai se filiar nos próximos dias, entregou 50% dos votos a favor. Mesmo com a suspensão do orçamento, os candidatos de terceira via não saem enfraquecidos desse resultado? Na minha avaliação, saem enfraquecidos, sim. Mostra que não existe coesão nas suas bancadas, mostra que boa parte das suas bancadas está mais preocupado com a próxima eleição pessoal do que um projeto de país, do que o projeto do partido. É realmente vergonhoso que os partidos que queiram lançar o candidato da terceira via, como o Podemos, o PSDB, o PDC, como você bem colocou, pedam aos interesses do governo na base do pagamento de emenda, o que é pior ainda. Se fosse uma aliança programática, se fosse uma concordância em plenário dos parlamentares com algum projeto do governo por uma questão ideológica, aí não teria problema nenhum, né? Não deve ser oposição por oposição, deve votar tudo que vem do governo só porque vem do governo. Agora, não é o caso, é basicamente uma votação para criar espaço fiscal para fortalecer a execução do orçamento secreto. Realmente, a candidatura está indo desmoralizada e mostra que você tem uma desconexão ali entre os candidatos e a base parlamentar dos partidos na Câmara. Me ocorre mais uma pergunta e eu lhe peço encarecidamente que a responda. Uma vez derrotado o texto da PEC dos precatórios numa votação essa semana, que o senhor diz o governo não conseguirá sem o orçamento secreto mobilizar a força política necessária para conseguir os votos mínimos necessários para fazer passar a emenda constitucional, o que acontece com o Auxílio Brasil, com o programa de renda, como é que ficam essas pessoas o governo vai tentar na sua avaliação e conseguirá criar novamente a condição de estado de calamidade? Parece que é o plano B caso esse texto venha a ser derrotado. Primeiro que o governo nunca precisou da aprovação do PEC dos precatórios para ter espaço fiscal para pagar o Auxílio Brasil. E é bem importante se parecer também que a gente nunca discutiu falta de dinheiro. Dinheiro o governo tem em caixa. O próprio Bruno Funchal, secretário do Tesouro, foi na Comissão Especial, nos dizer que tem dinheiro, que o problema é espaço fiscal dentro do teto. Sobre espaço fiscal dentro do teto, se o governo fizer que ele põe de casa e cortasse renúncia fiscal, como já foi aprovada a previsão de cortar renúncia fiscal na PEC emergencial, e o governo não apresentou esse plano para cortar de 4% para 2% do PIB, essa renúncia fiscal já teria espaço para pagar o Auxílio. Se o governo aprovasse a reforma administrativa, com emenda até de minha autoria, emenda antiprivilégio que abre 15 bilhões de espaço no orçamento que hoje é pago indevidamente em super salário, principalmente por judiciar o Ministério Público, também teria espaço fiscal para o Auxílio Brasil. Agora, a alternativa que o governo vende, primeiro, é essa solução que na minha avaliação é a pior possível que é da PEC dos precatórios. A segunda solução é essa que também não envolve corte de gastos, mais estender o decreto de calamidade ou aprovar um crédito extraordinário, ou seja, endividar o país para pagar o auxílio durante o ano que vem, o que vale ressaltar outro ponto também, o governo acabou com um programa de longo prazo, um programa perene que é o Bolsa Família e vai aprovar um programa temporário até o final de 2022. Depois de 2022, o próximo presidente da República, a Caçomir, vai ter que se virar para reestruturar os programas sociais porque o governo basicamente acabou com dois dos principais deles que a Bolsa Família pensa feliz justamente para se substituir por um programa temporário que não faz sentido nenhum a não ser do ponto de vista eleitoral que o governo troca o nome do programa para tomar os créditos para si. Muito bem, deputado federal Kim Kataguiri, um dos autores do pedido de suspensão da sessão de votação do primeiro turno da PEC dos precatórios aqui no Bastidores do Poder falando sobre as expectativas em relação ao segundo turno de votação, a suspensão do orçamento paralelo, a decisão do STF essa semana promete ser muito agitada e eu agradeço muito o deputado Kim Kataguiri por ter atendido o convite da nossa produção para falar nessa segunda-feira aqui na Band e para os nossos ouvintes no Rio Grande do Sul. Muito obrigado, deputado. Le deixo com a última palavra. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço e agora a gente conta com a pressão popular para garantir que os parlamentares pelo menos querem agora vergonhar na cara na segunda votação e não explicitamente vendam seus votos para endividar o país. Obrigado, Marco Lócio, bom programa, bom trabalho para você. Obrigado. E aí